Música Chegou a segunda-feira e você que está curtindo a TV Gazeta, está chegando o Geração Gazeta, sua revista eletrônica, sua fibroneta, a Maiara Padrão. Vocês gostaram da cavalgada de Sena Madureira? Adorei, Zezinho, querendo ir pelas imagens e o pessoal estava super animado. Eu queria agradecer o pessoal de Sena Madureira, espero voltar outras vezes aí, hein? Está começando o Geração Gazeta, sua revista eletrônica. Vamos curtir o Geração Gazeta, que como sempre está imperdível. Bom, curte aí. Música 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 Bom, e na última sexta-feira o Acre Solidário promoveu mais um jantar beneficente. Que teve como anfitriã a primeira-dama do nosso estado, Dona Marlúcia, que recebeu todos os convidados em prol de uma boa causa. Jantar italiano na tela do Geração Gazeta pra você, hein? E nessa noite que é de solidariedade, onde tanta gente veio apoiar esse projeto bonito e tão idôneo aqui da nossa cidade, eu vou conversar com a nossa anfitriã da noite, uma das idealizadoras desse grande projeto, que é a primeira-dama do nosso estado, Dona Marlúcia. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Governador, boa noite. Obrigada por vocês concederem essa entrevista. Boa noite, Sofia. Bom, quais os números que esse grande momento que você tem reunido aqui com tantas pessoas vem angariando? Olha, nós estamos aproveitando o momento que é de celebração, da conclusão de um trabalho. O Politécnico de Milão fez um convênio com o Governo do Estado e com o SEBRAE, pra dar um curso de aperfeiçoamento aos nossos macineiros, arquitetos, estudantes. E hoje nós estamos abrindo a exposição desses produtos. E aí o Acre Solidário, então, achou por bem fazer um jantar pra celebrar e um jantar beneficente, pra ajudar o Lions Club a construir uma creche lá na Baixada do Sol. Então, hoje nós estamos aqui com esses dois objetivos, celebrar esse grande momento e ajudar o Lions Club na construção dessa creche. Que bacana. Governador, esse tipo de projeto, isso também fomenta a economia do nosso estado. Como é que o senhor enxerga isso? Com certeza, é o que eu tenho dito. O futuro veio até nós, quando o assunto é design de madeira, que a Malúcia promoveu. Porque a Escola de Milão é a oitava melhor escola de design do mundo. Tem 156 anos. Então, tem tradição, tem uma visão civilizatória. E essa escola veio com toda a generosidade fazer um trabalho profissional no Acre e formou 35 jovens, que são designers formados por eles. Nós fomos em 2012. Em dois meses, a Malúcia e a equipe organizaram com o FIAC e com o Senai a vinda da missão e o governo. Foi feito um contrato. Nove meses, como uma gravidez, nasceram 35 novos designers formados pelo Politécnico de Milão. Isso é economia, é preservação dos recursos naturais, é arte e é futuro pro ar. Muito obrigada, boa noite, aproveitem bastante. Obrigada a vocês e o Politécnico continua com a gente. Ano que vem nós temos a intenção de formar mais 50 alunos. Tá ótimo então, mais sucesso. Eu vou conversar com essa moça linda que tá aqui do meu lado, que é a dona Raimundi Oshawa, que tem o maior respeito e a maior admiração e que foi quem decorou essa festa linda, né? Tá ajudando com o que tem, né, Raimundi? É verdade, nós vivemos num estado, nascemos num estado e que a gente sabe que tem muitas carências. Então, todos nós temos que nos unirmos, ajudarmos aí o nosso governador. Nós sabemos que o governo não é só o governador, mas somos todos nós. Então, cada um tem que dar a sua contribuição da forma que pode, né? E a gente contribuiu aí, eu com meus funcionários, atendendo aí o pedido da Marlúcia em estar organizando essa festa e nós ficamos felizes de poder contribuir. Que bacana então, mais sucesso, que venham outros eventos, os mais bonitos da nossa cidade, que a Raimundi prepara aqui. Muito obrigada sempre, parabéns pela sua iniciativa, viu? Obrigada a vocês. Nessa noite de celebração, nós vamos conversar com os celebrados. São as pessoas responsáveis pela Escola Politécnica de Milão, que vieram pela primeira vez para o nosso estado. Com todo um objetivo muito bacana, que a gente vai conversar um pouquinho aqui. E quem vai me dizer um pouco mais sobre isso é o Sr. Arturo, que já está aqui ao meu lado, é diretor do Centro Politécnico de Design de Milão e veio ao Brasil, veio ao nosso estado. E eu já queria começar perguntando, como é que o senhor enxerga esse intercâmbio entre a cultura de vocês, esse olhar tão apurado da escola, que é prestigiadíssima no mundo inteiro, com esse olhar que é um pouco mais rústico, mas é muito local, é muito próprio, é muito cultural, do acriano, do marceneiro acriano, do profissional que vai trabalhar com a madeira. Para nós foi muito interessante conhecer o projeto social do Acre, porque na Europa não sabia que estava um estado que havia a madeira certificada e que tinha muito interesse para o ambiente, que poderia ser a natura, mas também a população que vive na floresta com a floresta. Essa é uma novidade, eu conheço bem o Brasil, mas não conheço nada de Acre e é muito interessante. E depois o governador e a primeira dama pensam em construir uma escola de design no Acre. Que bacana! E a gente fica na torcida para que esse projeto frutifique. Muito obrigada e aproveite bastante a noite. Obrigado, bispo. Meninas, eu sei que vocês são comprometidas, mas vocês sabem quem passou na cidade agora é cantor sertanejo? Não, Zezinho, porque... Imagina, mas era padrão. Bom, que o Rodrigão, ex-BBB, estaria na poste na última sexta-feira, eu já sabia, agora que ele é cantor sertanejo também, essa, Zezinho, eu confesso que é novidade para mim. O cara está mandando bem, Sofia. É, Zezinho. E as meninas que estiveram lá na poste puderam conferir todo esse talento. Roda aí. Mais uma sexta-feira de festa aqui na Poste Clube 2. O convidado especial é o Rodrigão, do BBB. Isso, Zezinho, mais uma festa com a Lenta Music. E além do Rodrigão, tem o DJ Wally, do Rio de Janeiro, que a gente trouxe para essa festa. E nós vamos ter festa fantasia agora em novembro. É, uma mega festa que acontece quando? Que é 15 de novembro, terceira edição da festa fantasia. Agora é o seguinte, a festa fantasia a gente assina embaixo. Tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Não tem não, vamos tirar uma licença, tem hora para acabar. É o seguinte, vamos fazer o seguinte. A gente vai abrir a casa 11 horas, vai jogar a chave fora, só sai daqui 6 horas da manhã. Vai, né? Deu umas 8 horas, igual foi a última festa. Foi combinado. A gente encontra você aqui na festa fantasia da Poste Clube. E aí comigo aqui, o DJ Número 1 do Funk no Brasil, DJ Wally, direto do Rio de Janeiro. E aí Wally, beleza, meu Ruiz? Beleza, beleza. Mais uma vez aqui em Rio Branco. Mais uma vez na Poste. É sempre um prazer estar aqui fazendo a festa com a galera. É o seguinte, eu fiquei sabendo se você arrebenta no baile das favoritas. E isso também, também, entre todos os outros eventos do Rio de Janeiro. O baile da favorita é um dos baile que eu sou residente. E a gente também viaja o Brasil inteiro, essa coisa toda. E aí Wally, quando você tá nos picapes ali e tá a morenola toda dançando, quais são as músicas que elas vão ao delírio? É, eu no meu caso, eu toco punk, né? E são as músicas mais comerciais, com certeza. Os melodies, como Naldo, Anitta, Goringa. As montagens também, a mulherada gosta muito. É bem bacana, é bem legal. Eu quero saber se você já se apresentou com alguns famosos, Naldo, Anitta, verdade? Também, 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 também. A gente tem a amizade do decorrer do caminho e tal, a gente se conhece. Eu tive o prazer de fazer alguns remixes do Doringa, algumas versões do Naldo também. Tô fazendo um remix do trabalho da Não Para, que é a música de trabalho da Anitta agora. E com isso a gente acaba estando sempre juntos. Hoje cê pode chegar que eu tô querendo Cê pode até só olhar, mas hoje eu quero bem Aproveita que hoje eu tô querendo Pode chegar e não parar É só por hoje que eu estou querendo A gente vira, se acaba, vai descendo Vem, se tu aguenta, descobre o meu talento Só que chega e não para Não para Não para É o seguinte, a gente sabe que do outro lado da telinha aí, tem muita gente que sonha em ser DJ. Qual o recado que você manda pra essa galera? Antigamente o pessoal falava que não estudava e virava DJ. Hoje em dia é o contrário. Estuda, quer ser DJ, estuda, se profissionaliza. Hoje em dia você além de ser DJ, você também é produtor musical. Então, estuda, se aperfeiçoa pra poder fazer legal. Olha, esse é um recado de quem entende, hein? Obrigado, meu brother. Obrigado, um abraço Boa festa pra você Igualmente, pra nós Obrigado, obrigado Bem, quem aterriza na Porsche Clube nesse sábado é o Rodrigão do BBB. Agora é o seguinte, Rodrigão com a roupagem nova, com a vibe nova, música sertaneja. Fala um pouquinho pra gente Eu vou valorejar cada segundo com você Parar o mundo inteiro só pra ver Você voltar pra mim E te juro, por Deus, que assim vou ser pra sempre O seu maior fã Eu vou te acordar sorrindo Toda manhã Já um eu tô voltando Pra te trazer de volta Rodrigo é o seguinte Em 48 horas Mais um milhão de acesso na internet, velho Boa demais, né? Hoje em dia a internet é ferramenta E, graças a Deus, tem ajudado bastante, né? Do meu trabalho Vários estudos também E hoje A gente atingiu muito acesso E hoje tá com 4, quase 4 anos atrás E também a gente tem que tomar um pouquinho na sua vida Quando a gente vai ver o Rodrigão que tá arrebentando nas novelas aí E aí, vamos ver, isso aí é só um pouco dessa aqui Agora a mulherada que tá curtindo o Geração Quer saber, o Rodrigão tá casado, tá namorando, como é que tá? O noivo No meio termo, o noivo, né? Praticamente casado, né? Tô sabendo que você tem novidade pra galera aqui com sua geração Pois é, galera, em novembro tem essa fantasia aqui na poste Obrigado, meu brother Arrebenta aí pela gente Bom, se você tá com fome e quer aprender o que preparar aí pro jantar Não pode perder o próximo bloco Tem uma receita deliciosa Quase posso sentir o cheirinho É rapidinho, gente, volta já I will run, I will fly I will never make it my without you Então, se você tá com fome e quer aprender o que preparar aí com sua geração A gente tá com fome e quer aprender a gente E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto